A sensação de insegurança vem preocupando famílias terezinenses. A notícia de que crianças estão sendo alvos de estranhos em tentativa de sequestro é comum entre as pessoas. Eu fico com medo demais, eu ouvi falar e algumas pessoas dizem que é só invenção, né? Aí a gente fica sem margem, a gente fica sempre acreditando, mas eu fico com medo. O jeito que tá é gritar e pedir socorro pra quem estiver mais próximo, porque não dá pra correr com três crianças, é pedir socorro. E aí a senhora já ouviu esse burburinho, esse boato por aí? Já, é só o que os vizinhos comentam que já aconteceu isso aqui. Já três tentativas de crianças serem levadas pelos próprios bandidos. Praças, campos de futebol ou até mesmo saídas de escola, onde há aglomeração de crianças, são alguns dos pontos citados como de preferência para essas pessoas ou esse casal que tanto é comentado por pessoas em tentativa de abordagem a crianças. As crianças, preocupadas com a situação de perigo, muitas mães não desgrudam mais dos filhos e acabaram mudando, inclusive a rotina de vida. Minhas meninas não deixam mais nem brincar aqui. E o tempo todo olhando? É, o tempo todo. Quando é eu, minha menina olhando. E os depoimentos não param por aí. A aposentada Maria Raimunda foi vítima. Ela que é a avó de uma menina de três anos de idade. A criança caminhava de mãos dadas com a mãe quando foi surpreendida por um casal que passava numa motocicleta. Estavam de capacete, ela não conhece eles. Se ela vê, não conhece. Tudo que ela sabe é que a moça ou senhora, sei lá o que for, ela estava com o cabelo solto, era louro o cabelo. Deu pra observar. Tanto ela como os vizinhos que chegaram imediatamente ainda viram. Tchau, tchau.